Música Hoje está rolando o segundo vestibular do curso de medicina do Centro Universitário Campo Real. Hoje nós temos a alegria de receber aqui os nossos candidatos, os vestibulandos do curso de medicina da Campo Real, assim como também estamos recebendo um grande número de familiares responsáveis que vêm acompanhando os seus candidatos e que vão passar também a tarde conosco aqui na instituição. Estamos apresentando a instituição, nossos laboratórios, o corpo docente do curso, também os coordenadores dos demais cursos da Campo Real. É uma satisfação receber pessoas do Paraná todo, de fora até mesmo do Paraná, que vêm tentar o vestibular de medicina do Centro Universitário Campo Real. Um diferencial também é que, sendo o segundo, nós já temos inclusive a nossa turma de veteranos também já recepcionando os seus futuros calouros. Então, um dia muito agitado, um dia muito feliz, mais um dos marcos na história do Centro Universitário Campo Real, que é o segundo vestibular do curso de medicina. Música Hoje é uma data especial, é o segundo vestibular de medicina. Nosso curso em Guarapava é uma realidade, e uma realidade pautada na excelência do ensino superior. Nosso curso é a vanguarda do ensino de medicina, metodologias ativas, laboratórios, habilidades. E eu espero que todos que venham fazer o vestibular em Guarapava gostem muito e fiquem em Guarapava. Estou com duas filhas fazendo o vestibular, nós somos de dois vizinhos, do sudoeste do Paraná. E a expectativa delas virem aqui fazer o vestibular é porque a faculdade, o Centro Universitário Campo Real, está se destacando, deu pra ver, né? Até conhecer a estrutura agora um pouco, e ficaria muito contente que elas pudessem vir fazer o curso de medicina aqui. Estão fazendo o vestibular nesse momento, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Música 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 Música